Música Eu vou votar no Bruno Siqueira porque eu acho que é o novo pra Juiz de Fora que ele tem projetos que são bases pra Juiz de Fora que Juiz de Fora tá precisando de mudança na base e o Bruno é o cara certo pra que ele possa mudar e fazer Juiz de Fora crescer Juiz de Fora não pode mais ser a cidade de pessoas de miséria pode ser uma cidade grande e o Bruno é a pessoa certa voto 15 por isso além dele ser um bom prefeito além dele vai ser um bom prefeito ele é como pessoa ele é um ser humano como todo mundo que sofre, que chora, que sente raiva então o pessoal tá acostumado a ver ali uma avenida de uma avenida de um banco enorme uma praça enorme um posto de saúde enorme então não vê o político como um ser humano então, além de eu votar nele, ele vai ser um bom político vai ser um bom prefeito e é um bom ser humano eu vou votar no candidato Maerte porque o Partido Brasileiro o Partido Comunista Brasileiro ele tem uma proposta de construção de socialismo a partir de políticas públicas municipais com a participação popular de nós, o povo pondo fim a um ciclo vicioso que tem a nossa cidade há 20 anos acredito que a partir daí tem a nossa real proposta de uma cidade que é maior vou votar na Margarida Salomão prefeito e pra Câmara eu vou votar no Betão são candidatos progressistas são candidatos que vão corresponder à minha expectativa tanto pra educação que eu sou sindicalista, sou professor quanto também pras políticas sociais eu vou votar na Vitória Melo porque eu acho que é a única alternativa que os trabalhadores e a juventude têm de mudar realmente a sua situação é uma razão Obrigado.